Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui vazadas do ETE subsequente do 2024.2. É uma questão que ela envolve volume e automaticamente também trabalha com a área da circunferência ou do cilindro. Vamos lá. Está aqui o seguinte, a Linda está construindo uma caixa d'água cilíndrica. Então se é cilíndrica, ela tem uma base circular e outra base circular. Só que ela tem um raio aqui, ela diz que é 2, o raio é só metade, o diâmetro é todo. A altura dele, ele diz para mim que é 3, então vamos lá. Baseado nos fatos, eu sei que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então aqui é a fórmula do cilindro. Então vamos para o volume. Se a área da base, se é uma circunferência, um círculo, a área é a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então aqui eu tenho a área, então vamos procurar para saber primeiro quanto equivale. Então a área é, o π é 3,14 aproximadamente, o raio ele fala para mim que aqui é 2. 2 elevado ao quadrado. Então a área vai ser 3,14 vezes 4. Então a área vai ser 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3 vai dar exatamente 12. Como tem duas caixas depois da vírgula, 12,56. Certo? Isso aqui é metros, metros quadrados. Beleza. Só que ele quer saber o seguinte, só que a área da base é 12,56. E a altura para mim, ele falou que seria 3. Então é só multiplicar por 3 e encontrar o volume. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E 3 vezes 1, 3. Duas caixas e mais, 30 e 7,68 metros cúbicos. Então aqui eu tenho a letra A. Curtiu esse vídeo? Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e siga mais vídeos aqui no canal, que já já vai ter mais para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.